E aí galera, eu estava pensando em ideias para poder gravar vídeos aqui no canal até que eu pensei, tem vários super-heróis tanto da DC quanto da Marvel que são incríveis, mas também tem super-heróis negros tanto da DC tanto da Marvel que são incríveis também, foi daí que eu tive a ideia de trazer um vídeo mostrando para vocês os super-heróis negros da DC e da Marvel. Antes da gente ir diretamente para o assunto principal, eu peço para que vocês deixem o like nesse vídeo, porque ao fazer isso vocês vão estar me ajudando bastante. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, porque ao se inscrever no canal e também ativar o sininho, vocês vão fazer com que sempre que eu estiver postando vídeo aqui no canal, esse vídeo seja recomendado e notificado para todos vocês que são inscritos, então é por isso que é importante vocês serem inscritos aqui no canal. O primeiro personagem da lista é o Pantera Negra, e a primeira aparição do personagem do Pantera Negra foi em Quarteto Fantástico nº 52 no ano de 1967. O personagem do Pantera Negra foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. E nos filmes, o personagem foi interpretado pelo falecido ator Jack Shadwick Boseman. A origem do Pantera Negra é interessante. O personagem é um jovem príncipe da nação de Wakanda, um país tecnológico bem desenvolvido e escondido no coração da África. O personagem é filho de T'Chaka. E por isso o personagem T'Challa, que é o Pantera Negra, sempre esteve na linha de possivelmente assumir o trono que é do seu pai. Ao contrário dos quadrinhos, nos filmes, a mãe do personagem Pantera Negra, que é o T'Challa, morreu após ter dado a luz a ele. Diferente dos filmes, isso porque nos filmes a personagem só foi morrer, agora spoiler, no segundo filme do Pantera Negra. Quando jovem, T'Challa testemunhou a morte do seu pai pelas mãos do mercenário Willis Kray. Isso fez com que ele tomasse uma decisão muito arriscada, deixando Wakanda, o seu trono, para trás, em busca de experiências e conhecimentos ao redor do mundo. Nesse período, ele acabou viajando para os Estados Unidos, na Europa, e para várias outras nações da África, onde ele acabou conhecendo o personagem Tempestade. Eventualmente, ele decidiu regressar ao lar, e acabou desafiando o seu próprio tio, Sians, que estava governando Wakanda na época. E ele venceu e foi coroado como o novo líder da nação, assumindo de vez o manto de Pantera Negra, em honra de seu pai e de seu povo. A partir daí, o herói acabou se unindo com vários heróis e várias equipes, mas sempre defendeu o seu próprio reino. Os poderes do Pantera Negra são incríveis. Originalmente, os poderes do Pantera Negra vieram graças à erva do coração, uma planta que cresce em Wakanda, e que sofreu mutações graças às riquezas do vibranium no solo. E com o efeito da erva, o personagem Pantera Negra tinha os mesmos dons físicos de um super soldado. E quando eu me refiro a super soldado, eu quero dizer, por exemplo, o mesmo poder no estilo, comparado até com o próprio personagem Capitão América. E segundo lugar, nós temos outro personagem que também é negro, é claro, que é o próprio Luke Cage, que diferente do próprio Pantera Negra, o Luke Cage é um personagem que não é muito conhecido pelas pessoas que não tem costume de ler quadrinhos. A não ser que vocês tenham visto a série dele que foi lançada há muito tempo atrás na Netflix, que tem o mesmo nome e que conta a origem barra a história do personagem. Tirando isso, vocês só vão saber desse personagem, ouvir falar dele só por algumas animações que provavelmente ele apareceu, que foram poucas comparadas a outros personagens que apareceram em várias outras obras, ou talvez, como eu disse anteriormente, conhecer ele pelos quadrinhos. O personagem Luke Cage apareceu pela primeira vez na revista em quadrinhos Hero for Harry, número 1, no ano de 1972. Eu espero que eu tenha pronunciado o nome desse quadrinho certo, mas se caso eu não tenha pronunciado, vai estar escrito aí pra vocês no momento em que eu falar o nome. E o nome do Luke Cage, sem ser o nome heróico que é Luke Cage, é Cal. E sobre a história do personagem, Carl Lucas, o próprio Luke Cage, nasceu e cresceu em Harlem, onde ainda era jovem. Nesse momento, sendo um jovem que morava nessa cidade, ele acabou se tornando membro de uma gangue e praticou pequenos crimes ao lado de seu amigo Willis Stryker. Quase sempre em nome de Sony Caputo, conhecido também como Harmer. Junto com Willis, o personagem lutou contra a gangue rival chamada Diablos, dentro e fora das casas juvenis, em toda a sua adolescência. Lucas, que é o Luke Cage, sonhava em se tornar um grande mafioso em Nova York, até que ele percebeu que suas ações estavam prejudicando a sua família, e ele buscou a si mesmo, como um cara adulto, encontrar um emprego legítimo. Enquanto isso, seu grande amigo de infância e de juventude, Stryker, acabou subindo na hierarquia do crime, mas os dois continuaram amigos. Quando as atividades de Stryker irritaram a mágia, a aca do sindicato, ele foi espancado pela máfia e salvo apenas por intervenção do próprio Lucas. Quando a namorada de Stryker, Rieva Connors, rompeu com ele, com medo de seu violento trabalho, ele foi procurar consolo em Cal. Convencido de que Lucas foi o responsável pelo rompimento, Stryker plantou uma heroína do seu apartamento e avisou a polícia. E isso mesmo depois do próprio Carl, que é o Luke Cage, ter ajudado seu próprio amigo. Pra você ver, às vezes a gente ajuda uma pessoa e a gente acaba sendo apunhalado pelas costas. E foi isso que aconteceu com o Luke Cage. Entre os poderes do Luke Cage estão força sobre-humana, velocidade aprimorada e vigor super-humano. Isso porque os músculos de Luke Cage produzem menos toxinas de fadiga do que os músculos de um ser humano comum, dando a ele um vigor super-humano. E o outro poder que o personagem Luke Cage tem é de ter a pele impenetrável. A personagem número 3 é a Tempestade, que muitos de vocês devem conhecer por ser uma das personagens que fazem parte do grupo dos X-Men. Essa personagem é muito conhecida tanto pelos filmes, tanto pelos quadrinhos e também, principalmente, pelas animações que foram lançadas. A personagem teve a sua primeira aparição na revista em quadrinhos Gigant Size dos X-Men número 1 do ano de 1975. A Tempestade é descendente de uma antiga linha de feiticeiras africanas. A mãe dela, Nadari, era uma princesa de uma tribo, Quenia, e ela se casou-se com o fotojornalista americano David Monroe, e mudou-se com ele para Manhattan, onde Ororo nasceu. Quando eu falo Ororo, eu estou me referindo à própria Tempestade, porque o nome verdadeiro da Tempestade é Ororo Monroe. Quando Ororo fez seis meses, ela e os seus pais foram para Cairo, Egito, e cinco anos depois, a sua família foi vítima de um ataque aéreo. Seus pais foram mortos, mas ela sobreviveu. A personagem Tempestade tem o poder de controlar o clima e a atmosfera, sendo assim considerada no universo da Marvel uma das personagens mais poderosas do planeta. Número 2, Falcão. Esse personagem vocês devem conhecer principalmente pelos filmes da Marvel, mas nos quadrinhos ele apareceu pela primeira vez na revista em quadrinho Capitão América nº 118 do ano de 1979. O personagem Falcão foi criado por Stan Lee e também por Jane Cullen. O personagem Falcão, que tem o seu nome verdadeiro como sendo Sam Wilson, nasceu em um bairro Barra Pesada, onde seu pai, um pastor, foi morto ao tentar impedir uma briga. Sam Wilson, então, fez de tudo para continuar a ter suas decisões sem ter que se envolver em maldades ou coisas envolvendo crimes. Mas a sua tristeza e a raiva o levaram a se tornar um criminoso chamado Snap. E quando ele trabalhava na máfia no Harlem, em Nova York, que depois agiria em Los Angeles, de volta de uma viagem ao Rio de Janeiro, onde dizia ter encontrado seu mascote Falcão, Asa Vermelha, que era literalmente um Falcão, um bicho de estimação que ele tinha, O personagem foi dominado pelo Caveira Vermelha, que usou um dos seus esquemas para enganar o Capitão América, que acabou lidando poderes telepáticos com aves, através de um cubo cósmico. Muitos anos depois, Sam se rebelaria contra o vilão e juntaria forças com o Capitão para derrotá-lo. Vocês estão gostando do vídeo? Se vocês estão gostando desse conteúdo aqui, não se esqueçam de deixar o like, porque o ato de vocês deixarem o like faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando desse conteúdo de hoje. Então, não se esqueçam, por favor, de deixar aquele like maroto. E também se inscrevam no canal, se vocês acham que vários outros conteúdos vão ser interessantes para vocês aqui. Agora, nesse momento específico, eu vou listar mais cinco super-heróis negros, mas agora, esses cinco super-heróis negros são da DC Comics. O primeiro dessa lista é o personagem Ciborgue, que muitos de vocês devem conhecer, principalmente pelaquela animação que passava no SBT. Mas, para as pessoas que gostam também do personagem nos quadrinhos, a primeira aparição do personagem foi na revista em quadrinho DC Comics Present, de número 26. Isso no ano de 1980. Criado por Marvy Alphaman e George Pérez em 1980, Victor Stone, o Ciborgue, pode ter uma história recente dentro do universo das HQs, mas vem se tornando muito importante uma das figuras mais emblemáticas dentro da DC Comics. Victor Ciborgue Stone é um membro dos Novos Chitães. E o Victor era um atleta que, depois de um acidente, ele acabou perdendo grande parte do seu corpo. Graças a seu pai, que era um grande cientista, e que gostava muito do seu filho e que não queria ver ele, obviamente, triste, acabou reconstruindo o seu filho com partes mecânicas. Ele pegou as partes do seu filho que ainda vinha sobrado do corpo dele e acabou juntando com várias outras partes robóticas. E foi assim que o personagem Victor Stone acabou se tornando o Ciborgue. Apesar de se sentir afastado, o Ciborgue está mais próximo de sua família do que ele imaginava. Isso porque o Victor foi utilizado por seus pais em uma série de experimentos para aumento de inteligência. Apesar de sempre ser lembrado por seus atributos atléticos e físicos, o personagem Victor Stone possui um dos QIs mais altos dos personagens da DC Comics. Mas o personagem, mesmo assim, se sente extremamente ressentido por ter servido como uma cobaia de seus pais. E realmente, cara, você ser feito de cobaia, né? Ser uma das cobaias para os seus próprios pais é um baque gigantesco. Tanto que, na sua adolescência, o personagem Ciborgue acabou cometendo alguns crimes. Mas depois ele saiu dessa vida. Isso depois que ele conseguiu se tornar um grande herói e passou a ser admirado por várias das pessoas que viram as suas ações ali sendo um super-herói. Principalmente depois que ele entrou, como eu disse anteriormente, no Grupos dos Jovens Titães. O sexto personagem dessa lista vocês conhecem. Eu duvido que vocês não conhecem. Eu vou falar só uma coisa que vão fazer vocês se remeterem a esse personagem. Eu vou dar choque no seu sistema. Sim, super-choque que provém esse personagem que eu acho que, principalmente, ainda mais vocês que estão assistindo esse vídeo, lembram dele pela animação que passava direto no SBT. Mas nos quadrinhos, o personagem Super-Choque foi criado no ano de 1993 por Dwayne Macduff, um dos criadores do personagem que afirma que a sua origem foi um esforço do grupo. Enquanto trabalhava para a Marvel, Macduff, o criador de Super-Choque, tentou desenvolver um herói parecido e inspirado principalmente pelo Homem-Aranha. Assim, a ideia inicial era de que ele fosse parte do mesmo universo da Marvel, preenchendo o vazio deixado para um herói adolescente contemporâneo. Uma vez que o Peter Parker já estava em uma fase diferente da vida, sendo um personagem adulto. Por isso que o próprio Macduff teve a ideia de criar um novo personagem para não substituir o Homem-Aranha, mas para ser mais um personagem para servir de exemplo para outros jovens fãs de quadrinhos. A história do Super-Choque nunca se desenvolveu apropriadamente na Marvel. No entanto, ele foi deixado de lado até que Macduff se juntou com o estúdio Maristone Media, e lá ele revisitou seu antigo projeto ao lado de Dennis Cohen e Michael Davis e Derek Chi. Tingle e todos trabalharam juntos para recriar o personagem, até que ele finalmente se tornasse o Super-Choque. E o nome verdadeiro do Super-Choque se chama Virgil Hawkins, que era um adolescente que ganhou seus poderes com apenas 15 anos de idade e se tornou o Super-Choque. Na versão animada, a sua família é formada por Robert, seu pai, um viúvo, que é um assistente social, e sua irmã mais velha se chama Cheryl. Isso muda nas HQs, onde Robert trabalha em um hospital e Jean, a mãe de Virgil, ainda está viva. Diferente da versão da animação, isso porque na versão da animação, a mãe do Super-Choque, infelizmente, já faleceu. O evento que levou o protagonista, o personagem Virgil, a se tornar o Super-Choque e ganhar superpoderes, foi um confronto entre gangues, em meio de um conflito com autoridades que chegaram atirando, e que acreditavam ser bombas de gás, que na verdade haviam sido modificadas para conter um mutagênico experimental. O evento ficou conhecido como Big Bang, levando o surgimento de vários meta-humanos, além do próprio Super-Choque. O que é meta-humano? São pessoas com o DNA completamente modificado e que ganham superpoderes, tipo, o próprio Fresh, ele é considerado um meta-humano, sacou? Então é essa questão específica, que diferente do Fresh, é claro, o caso do Super-Choque foi por causa de gás completamente, extremamente modificado. E essa foi a origem do personagem Super-Choque. Vocês já sabiam disso? Deixem aqui nos comentários, porque eu vou gostar de ler seus comentários, suas opiniões e respondê-las também. Número 7, a super-heroína Vixen. Pra quem não sabe, esse nome é um nome feminino de uma raposa, Fox, em inglês. Mas nos quadrinhos, esse é o codinome da personagem Marigiri Macbeth. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, se eu não estiver pronunciando de uma maneira correta, eu peço desculpas mesmo. Criado nos anos 70, Vixen foi a primeira grande super-heroína negra da DC, mas que também foi cancelada por sua implosão na DC. Vixen utiliza o totem Tantu, criado por um deus africano, Anansi, com o intuito de proteger os animais e os seres humanos da destruição. Mari foi criada na África, após muita matança tribal em sua família. E depois disso, a personagem se mudou para a América, onde ela se tornou uma modelo de sucesso. Com esse dinheiro, ela pôde fazer viagens à África, onde ela acabou encontrando esse totem Tantu, que era uma lenda contada por sua mãe. Mari participou da famigerada Liga Detroit, que era liderada por Aquaman. E foi assim que ela entrou definitivamente para o rol dos heróis. A personagem Vixen foi criada em 1981. Número 8, Val Zod, da Terra 2. O último filho da casa de Zod, Val, foi enviado por Joel e Lara em uma nave para escapar da iminente destruição de Krypton. Literalmente a mesma origem do Superman. Ao chegar na Terra, ele foi acolhido por Terry Sloan, que ofereceu abrigo e proteção e um quarto secreto no Asilo Arca. Libertado pelo supergrupo Maravilhas do Mundo, ele decide usar os seus superpoderes para proteger a Terra do lado de heróis. Como o Batman, que é o Thomas Wayne, né? O Batman do Thomas Wayne, não é o do Bruce Wayne porque é de outro universo. Tornando-se também da personagem Tornado Vermelho, Lois Lane, e do Lanterna Verde, que é o Alan Scott. Em sua primeira missão, o personagem Val Zod precisou deter o Brutal, um clone do Superman criado por Darkseid. Esse desafio foi uma verdadeira prova de fogo para o rapaz, que ganhou a liberdade após a morte do verdadeiro Kal-El. Após superar a versão maligna do maior herói da Terra, Kriptoriano, Kriptoriano assume o manto e se torna o novo Superman desse mundo. O personagem Val Zod da Terra 2 foi criado em 2014 por Tom Taylor. Raio Negro Jefferson Pierce, o personagem, apareceu pela primeira vez na revista em quadrinho Raio Negro nº 1 em abril de 1977. Jeff Pierce cresceu no beco do suicídio. Seu pai foi morto ascendentalmente durante uma ação na máfia local, fazendo Jeff e sua mãe passarem por maus momentos. Crescendo, ele se pôs nos estudos e no atletismo, com uma apetidão para o inglês e também para a poesia. Após 18 anos, Jeff conseguiu ir para as Olimpíadas, ganhando uma fama na mídia que ressaltava a origem humilde do beco. Os poderes do metal humano Jeff são baseados na eletricidade. Raio Negro pode gerar eletricidade com o seu corpo e manipular a energia e controlar outras fontes. E possuiu, inclusive, uma forma elétrica para viajar mais rápido. O problema é que, por muito tempo, o Jeff reprimiu seu próprio poder, o deixando dormente. Por isso, por algum tempo, para conseguir usá-lo novamente, ele precisa do seu cinto especial para usar a energia e conduzi-la em seu corpo. Lanterna Verde, de John Stewart. Esse daqui deve ser outro personagem que vocês conhecem. Isso porque essa versão do Lanterna Verde apareceu principalmente na animação em série da Liga da Justiça, que também era outra animação maravilhosa que passava no SBT. Stewart foi concebido como o primeiro herói negro da DC Comics. Após uma conversa entre o editor da DC... Tá, gente? Esse nome que vai estar passando aqui, porque eu não consigo pronunciar. Esse cara aqui foi responsável. Porque ele foi responsável pela criação do personagem por causa da conversa que teve entre a editora da DC e esse cara aqui. Porque o nome dele é muito difícil de pronunciar. Por isso que eu não falei aqui agora, mas tá escrito aqui pra vocês verem. Bem, né? Outro responsável foi o Neal Adams. Então, na história do personagem, o John é um ex-fuzileiro naval e também arquiteto. Seu personagem por diversas vezes serviu para comentar o racismo existente nos Estados Unidos. O personagem John Stewart, após se tornar o Lanterna Verde, recusou usar a máscara pra poder manter a sua identidade pública. O personagem Lanterna Verde foi criado em 1971 nos quadrinhos. Mas, como eu disse, a versão mais conhecida dele é a versão da animação Liga da Justiça Sem Limite. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber as informações e curiosidades sobre esses super-heróis negros da DC Comics e da Marvel Comics. Não se esqueçam de deixar o seu comentário aqui nesse vídeo, falando se você gostou ou não desse vídeo aqui. E também de se inscrever no canal e deixar aquele like. Não se esqueçam também de assistir esses vídeos anteriores que eu postei aqui no canal, que eu aposto que são vídeos que vocês vão gostar bastante. É só clicar aí e assistir. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!